14 de Fevereiro O amor de um casal foi que nasci Distrito de Caibaté Com saúde eu cresci Na linha da toca feia Na barranca do Juiz Cresci um alemão forte Não que eu queira me gabar Logo aos primeiros passos Com meu pai ia caçar Quando dava uma polvinha Noi juiz íamos pescar Criado a milho verde Batata doce jundiar Quando completei seis anos Meu pai resolveu mudar Vila de mato queimado A família foi morar O meu pai era ferreiro Eu comecei a trabalhar De tarde ajudava ele De manhã ia estudar Eu terminei o primário Comprindo com meu papel Creio tempo de namoro Tempo doce igual o mel Eu conheci a iraci Marcamos um coquetel Firmamos nosso namoro Me mandei para o guardel Depois de quatorze meses Pra casa eu regressava O namoro do Toninho Guairá se continuava O amor ia crescendo Pra nada a gente ligava Quando foi nove de julho O Toninho se casava O tempo passou depressa Ao lado da minha amada Nasceram os nossos filhos A família foi formada O Nigo e o Márcio cresceram Presentes vindos de Deus Completou nossa alegria Quando a Marciele nasceu Sei que chegará a hora Eu partirei deste chão Para a alma ir ao céu Façam-me uma oração Escrevam na minha campa Em cima do meu caixão Aqui descansa um gaúcho Que cumpriu com a sua missão Aqui descansa o Toninho Que cumpriu com a sua missão O que é 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 o que